Poucas regiões do mundo tem dois campeões mundiais de futebol. O Rio Grande do Sul tem e tem muito mais do que isso. Localizado no sul do Brasil, do tamanho da Itália e maior do que o Reino Unido, o Rio Grande do Sul tem mais de 11 milhões de pessoas com formação multicultural e diferenciada. Ajudaram a construir o mais rico e diversificado capital humano do Brasil. Aqui está a quarta maior economia do país, com 121,7 bilhões de dólares de produto interno bruto. O Rio Grande do Sul é um hub de inovação, ciência e tecnologia, berço da indústria de automação e informática do Brasil, polo internacional de saúde e referência mundial em agrotec. Com 11,5% da produção científica do Brasil, tem o segundo maior número de doutores e o quarto em pós-doutorado. Aqui também estão os dois melhores parques científicos e tecnológicos do país, a melhor universidade federal e a terceira e quarta melhores universidades privadas. São 136 instituições de ensino superior, 588 museus, 534 bibliotecas públicas e mais de 60% das cidades com alto nível de desenvolvimento segundo os padrões internacionais. A economia do Rio Grande do Sul trafega por 153,9 mil quilômetros de estradas, pelo terceiro aeroporto com mais passageiros internacionais no país, por 750 quilômetros de hidrovias navegáveis e pelo segundo mais importante porto brasileiro, com rotas marítimas com mais de 90 países. O Rio Grande do Sul é o maior produtor nacional de biodiesel, couro, calçados, vinhos, automação, fumo, arroz, máquinas agrícolas e rodoviárias. E o segundo maior em móveis, produtos de metal, máquinas e equipamentos. Tudo isso abastecido por 341 empreendimentos de energia, com extensa matriz energética limpa e a quarta maior capacidade instalada de parques eólicos do Brasil. Este é o Rio Grande do Sul, um estado diversificado, com gente trabalhadora e capacitada, com intensa vida cultural e lindas regiões que se tornaram patrimônio da humanidade e lembrança feliz para milhares de turistas. Um estado que fica no centro da principal região consumidora da América do Sul, a 1.500 quilômetros de metrópoles globais como São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Montevideo e Santiago do Chile. Aqui está a maior concentração populacional e de riqueza da América Latina, com 70% do PIB de toda a região e 150 milhões de habitantes. É este lugar que tem um ambiente jurídico e institucional transparente, que agora abre novas oportunidades para negócios e investimentos do mundo todo. Um novo governo com novos programas de parcerias, concessões, privatizações e mudanças em leis e códigos para criar o ecossistema perfeito para quem deseja investir e crescer. Rio Grande do Sul. No sul do Brasil. Aberto para o mundo. De frente para o futuro. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Ну aliás. Tchau. O Francisco alleys. Tchau. Tchau. Obrigado.